É claro que o Guto vai falar nesta semana sobre um assunto que ganhou as redes nas últimas horas, o assassinato bárbaro daquele cidadão do Congo, Moise, atrás daquele quiosque na praia do Rio de Janeiro. É um assunto que começou pequenininho, depois foi crescendo, diante do tamanho da barbárie inacreditável, que muitas pessoas ficaram indignadas e com razão. Bom dia, Guto, tudo bem? Bom dia, Barão, bom dia, Carla, bom dia, ouvintes. É pesado, né, Barão? É um assunto que traz palavras num cloud muito forte, palavras como barbárie, palavras como indignação, revolta, dor, a palavra principal, covardia, foi assim, e racismo, refugiado, ou seja, uma coisa muito pesada para 90% das pessoas do que circulou sobre isso. Esse assunto chegou por oito horas, esse assunto relacionado ao Brasil, não entretenimento e não esporte, com mais engajamento internacional, ou seja, aqui para o Brasil a gente vê como uma violência sobre um cidadão. Lá fora é a violência em cima de um refugiado que toma outros tons ainda mais fortes para outras sociedades que ficou pesado. O assunto foi. Aí você tem toda uma cronologia desse assunto, conforme você disse, né, Barão? Foi um assunto que, em 24 horas, ele ficou quatro vezes maior. E chamou uma atenção que esse assunto, quando você fatiava ele dentro das unidades do Brasil, ele, em São Paulo, tinha ficado menor que no Rio de Janeiro. Natural, o fator local onde ocorreu, ele sempre tem muito peso. Mas você viu que São Paulo, a cidade de São Paulo, ficou menor, é metade da média nacional no assunto. Antes que alguém culpe o paulistano por ausência de empatia, não, Barão. Ontem, o paulistano foi engolido por uma cratera em 16% de engajamentos de redes sociais do paulistano, tratavam desse assunto. Ou seja, é quase que você ter uma realidade local nublando situações que já são globais no resto do planeta, mas ainda com peso menor em São Paulo. Por quê? Porque foi uma cidade engolida por uma cratera. 16% de tráfego sobre esse assunto é muito pesado. É entender que é uma situação de tragédia, ainda que sem vítimas, ou se quiser chamar de calamidade pública. Porque o que isso gera de busca, Carla, Barão, ouvintes, são coisas inimagináveis. Guto, eu achei interessante a observação que você fez aqui na pauta, que é dividida, que o Guto repassa para a gente dar uma olhada antes. Essas buscas com relação a tráfego, transporte público, volta para casa, trânsito, rotas, é quase que virar um turista numa cidade. Pelo volume de buscas aqui, o que você está vendo é o paulistano tentando encontrar formas de se locomover, como se não conhecesse a própria cidade. Exatamente. Carla, Barão, ouvintes, ontem, em aplicativos e similares, era como se a cidade estivesse tendo um grande prêmio de São Paulo, de volume de buscas sobre cidade. Só que o que estava acontecendo era uma cratera que obrigava o cidadão a ter que se comportar realmente como um turista. Cara, eu não sei como é que eu chego, eu não sei qual é a rota, eu não sei se o transporte público está funcionando. Ou seja, você muda de uma forma absurda isso. E uma ressalva, Barão, Carla e todos os profissionais de imprensa. Barão, ontem em São Paulo, um aumento de compartilhamento. Tanto criticam, às vezes um lado da bolha tanto critica, às vezes outros tantos criticam. Mas, desculpa o termo aqui popular, quando o bicho pega, ela tem esse aumento de compartilhamento por talvez a força do confiar na informação. Então, acho que é relevante a gente falar isso, que a gente viu isso no microcosmo de São Paulo acontecer, e é interessante compartilhar. Guto, tem um outro ponto aqui que você colocou na pauta, que é a vacinação infantil, que ainda tem gerado dúvidas em muitos pais. Barão, bebendo até um gole de café, porque o assunto é complicado pelo seguinte, a gente tem que tomar cuidado quando a gente é refratário e às vezes não consegue convencer. A gente fez um estudo específico em cima de 200 mil perfis abertos de pessoas pró-vacina. Não estamos falando de nenhuma antivacina, de ninguém que está berrando, não precisamos da vacina, temos a cloroquina. Não, estamos falando de pessoas que são favoráveis à vacina. E você encontra 6% de dúvida ou ressalva sobre a vacinação infantil. Então, às vezes, a gente tentando lacrar, falar ciência, 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 a gente acaba empurrando o nosso interlocutor de não entender qual está sendo a incompreensão dele. E falo como pai de criança vacinada, com a minha tranquilidade de acreditando no ciência, 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 mas se existe dentro de uma bolha que acredita na vacina a ressalva quanto a isso, a gente tem que parar para conversar antes de ser refratário, antes de querer lacrar, antes de querer brigar. Porque existe isso. Isso é fato e talvez isso acabe ocasionando os números da vacinação infantil não estarem empolgando ou, digamos assim, cumprindo as metas como estavam esperando, Barão. Não é isso. A gente tem que estar aberto sempre ao diálogo, né, Barão? Sem dúvida. Sem dúvida. É fundamental conversar, explicar, explicar e explicar, se tiver dúvida, para que todo mundo tenha segurança na hora de vacinar. Aqui nos Estados Unidos, agora, a perspectiva é a liberação da vacina a partir de seis meses. Bebês de seis meses devem ser autorizados a receber a vacina. E, claro, que a gente vai voltar a esse assunto quantas vezes for necessário aqui na Band News FM, sem nenhum preconceito. A gente está aqui para explicar. Parão, você falou a palavra exata, é explicar. A gente não quer convencer, a gente não quer seduzir. Parece que a sociedade busca ou convencimento ou sedução e não entender a compreensão. Então, é exatamente isso. Então, ver esse tipo de dúvida, antes de entrar lá com o pé na porta, xingando o pai, seu antivax, seu imbecil, não sei o quê. Calma, tenta entender a dúvida desse pai ou dessa mãe. Vamos conversar à luz da ciência e com calma de tudo que envolva filho. A gente sabe que envolve, Barão, antes de criar um assunto refratário e que só serve ao quê? A desinformação. A gente não pode deixar que rede social ter dado boca tire ouvido da gente, Barão. A gente tem que equacionar isso de uma forma de diálogo e não de sobreposição, de monólogo, querendo lacrar. Vamos conversar, gente. A rede social foi para isso e não para querer lacrar e ter certeza total. Vamos conversar, gente. Ótimo, Guto. Obrigada, viu? Ah, e só lembrando, rede social. A gente já vive tanto um metaverso que o Facebook ontem teve queda de mais de 20% e não afeta nada do tráfego, nada do que está se comentando. Ou seja, é literalmente o metaverso. O que existe na economia lá da meta da companhia pouco afetou aqui. Menos de 0,03% disso em redes no Brasil. Ou seja, Barão, é literalmente o metaverso. O que acontece na economia lá do Zuckerberg não importa para o usuário. A gente está desconectado já há algum tempo de realidades aí e a gente não nota. Fica como exemplo, talvez, ilustrativo só, mas para ficar um pouco mais leve o dia de hoje. Pela primeira vez na história, né, Guto? O Facebook perdeu usuários, de acordo com o relatório trimestral da meta, controlada pela companhia. O crescimento do Face está estagnado em todo o mundo. A companhia perdeu cerca de meio milhão de usuários ativos no aplicativo nos três primeiros meses de 2021. Algo que não acontecia desde a criação da rede social em 2004. E aí caiu, sabe para quanto? 1,93 bilhão de usuários. 1,930 bilhão de usuários no planeta. Simplesmente perdeu 200 bilhões de dólares em valor de mercado. 1 trilhão de reais do dia para a noite essa tal dessa meta. Mas como disse o Guto, para quem está tendo ali todo dia no Facebook e tal, não muda absolutamente nada para quem está no mercado financeiro. E aí sim, muda bastante. E o Zuckerberg vai ficar um pouco menos rico, mas só pouco. Guto, grande abraço para você e até semana que vem.